O que eu disse? Vai lá, Zé, e cuida desse filho Conta as verdades pra ele e coloca ele no caminho Tá sozinho, perdido, precisando do incentivo Mostra a direção da luz Deus disse, vai lá, Zé, e cuida desse filho Conta as verdades pra ele e coloca ele no caminho Tá sozinho, perdido, precisando do incentivo Mostra a direção da luz Como na estrada, apareceu pra mim Tava a cair da minha vida Além tava, não tinha sem direção Sem opção, tá contra a mão da vida No espaço que eu desço e vou cair, é O que eu disse? Já me disse que eu sou nada Que eu consigo sem crescer Cria a dor, diz que não deu mais pra você, tô bem Vamos brincar, só que o cara é filho Pode me escrever Morrido, vem a cor, só tem que ir de você Vale, forte, seja bem-vindo Vou te avançar, olha na voz Mas pra cabeça e tem Desistir agora, só que a luz da minha vida Eu tinha que ter a minha cor, então deixei o meu corpo Eu disse, vai, Zé, e cuida desse filho Conta as verdades pra ele e coloca ele no caminho Tá sozinho, perdido, precisando do incentivo Eu vou sair de responde Mas diz, vai, Zé, e cuida desse filho Toma as verdades pra ele, coloque ele no caminho Tá sozinho, perdido, precisando do incentivo Eu vou sair de responde Pessindo um pouco do homem É mais sentido da lã Hoje busco teu futuro, minha missão Aqui me chama e me vou sem caminhão Debramos trocadão, derrotando as partes da vida E depois de meu banco e um grande guardião Obrigada, meu padrinho, por toda a proteção Matrião, a Maria Padrinha me voltou a ver nada que brilhou de novas coisas básicas Estão ligada a ver e que sempre se importou, que sempre um me orou e que sempre Só que me tirou o tempo, só tirou o fogo também Divisou conta, me depressa, me descreva na vida No passado da briga, o futuro ensina a proteção vem de cima Meus padrinho, me cativão, padrinho, eu me brinco a protejar Minha vitrada, entrar meu povo, minha mentira, me descenso, me citar Minha mãe, a minha vida, a minha educação, meu lugar Sempre em minha conselhão, todas não vai te dar brilhado Olhando a Deus, não sei que estou assim Fui a bunda e me rodei, um grande campeão Atarei e superei pela alcança, no meu momento Deus mandou o proletor, já dividiu o meu sofrimento E o litorio, mas deixou a minha tia, até a minha vitória Só me, seu dépcindido dá Deus diz, vala sempre, cuida desse filho Conta as vidas pra ele, coloque ele no caminho Tá sozinho, perdido, precisando do sentido Mostra a direção da luz Deus diz, vala sempre, cuida desse filho Conta as vidas pra ele, coloque ele no caminho Tá sozinho, perdido, precisando do sentido Mostra a direção da luz O exercício de bala certo e cuida desse fio Cuidado da cidade pra ele, fora do que ele não canto Caçando um pedido, precisando um incentivo Mostra a direção da luz Padilha, Padilha, rainha Maria Padilha Cuidado da minha filha, pois a sua proteção Padilha, Padilha, rainha Maria Padilha Está sempre do meu lado Ela é guerreira, é Poder mais valente enfrentar qualquer barreira Não mede, tem energia, ela te mostra O caminho da verdade Não gosta de falsidade Não quer além do que te dou conselho Junca a estúpida, se ela te prometeu Sua hora vai chegar, ela é rainha Rainha, rainha do cemitério Sua capa tem poder, tem machinha e mistério Padilha, Padilha, rainha Maria Padilha Cuidado da minha filha, me dá sua proteção Padilha, Padilha, rainha Maria Padilha Está sempre do meu lado Sempre que me estendeu a mão Padilha, Padilha Rainha Maria Padilha Cuidado da minha filha, me dá sua proteção Padilha, rainha Maria Padilha Está sempre do meu lado Sempre que me estendeu a mão Padilha, Padilha Seja obediente E serás o vencedor Ela te mostra O espinho e a dor A escolha é sua Será vitória Ou todo Seja obediente E serás feliz Seja grato Todos nós Ela vem em pé na trilha Doce rosa Minha madrinha Para lhe agradecer Tudo que veio comigo Feio Me socorrer Eu tava me ajudando No caminho Da percussão Ela veio me aconselhar E me mostrar a direção Do reconhecimento Que eu tinha perdido Veio Me falar Que tava me erudindo Me deu vocês para Me equilibrar Pois a tentação Me repetia De lutar Quando ninguém tava ali Para me aconselhar Ganhei uma madrinha Que veio Me amparar E seus conselhos Não estaria aqui Quantas vezes Acendi vela Pensando em desistir Tô batizado Agora Não estou mais sozinho Ganhei uma madrinha E também meu quadrinho Maria Padilha E seu Zep Lintra Obrigado por Proteger minha vida Levarei para o mundo Toda essa gratidão Pois sempre serei Grato por toda proteção Padilha Padilha Rainha Maria Padilha Cuidado é minha vida Me dá sua proteção Padilha Padilha Rainha Maria Padilha Está sempre do meu lado Sempre me estendeu a mão Padilha Padilha Rainha Maria Padilha Cuidado é minha vida Me dá sua proteção Padilha Padilha Rainha Maria Padilha Está sempre do meu lado Sempre me estendeu a mão Tchau, tchau. E aí